Gil do Vigor ou Iris Stefanelli, quem é o maior campeão moral do BBB? Seis ex-participantes de diferentes edições do BBB, Globo, foram desafiados pelo OL a escolher quem é o maior campeão moral da história do reality show. Ou seja, quem não ganhou o prêmio, mas se tornou um participante inesquecível. Quem foi desafiado? Os ex-brothers citaram nomes como Gil do Vigor, Iris Stefanelli e Sabrina Sato. O economista e influenciador digital da 21ª edição foi o escolhido por Lia Key. O campeão moral é o Gil porque mesmo com uma campeã como a Juliette, acham que ele poderia ter ganho também. Ele brilhou muito, defendeu. Enquanto Victor Hugo recordou o sucesso de Iris Stefanelli na 7ª edição, a que Diego Alemão venceu. Na época, a loira, Fanny e Pacheco e Alemão, o campeão, formaram um triângulo amoroso. A Iris também quebrou um padrão do BBB porque os paredões eram duplos e a casa conseguiu colocar dois favoritos no paredão. A Iris foi uma campeã moral de certa forma e na próxima edição passou a ter o paredão triplo, lembrou. A estrela Sabrina Sato participou de uma das primeiras edições do BBB, o de 2003. E desde então, esbanjando carisma, se tornou um fenômeno cada vez maior. Para a Kerline. Isso faz a apresentadora merecer o título. Eu convivi com o Gil de perto e ele é incrível, mas pensando no ápice da internet. A Sabrina não tinha nada, era tudo mato. Tudo que ela conseguiu conquistar e voltar para a Globo depois de 20 anos foi fechar com chave de ouro, avaliou. No último episódio desta temporada do Batalha dos Eliminados, as primeiras eliminadas que Erline. Ana Paula e Jaqueline também tiveram que escolher qual dos finalistas Dom, Lia e Victor Hugo mereciam ganhar a disputa. Para conferir quem venceu e ganhou o troféu Panelaço da Tina, é só dar play no vídeo no topo do texto. Esse é um programa dual exibido às quartas-feiras, no canal Displaz. 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 Obrigado.